Bem-vindo ao canal escatológico. Isto aqui é uma bússola. Ela serve para mostrar o caminho. Se a gente seguir aqui sempre o norte, você orientar pelo norte, você vai conseguir encontrar o oeste, o leste e o sul. E aí vai caminhar mesmo na escuridão, você vai saber para onde vai. A sociedade ocidental há muito tempo perdeu a sua bússola. Ela não sabe nem de onde vem e nem para onde vai. Porque, em grande parte, resolveu simplesmente jogar fora a bússola, os seus valores, a sua herança cultural, em detrimento de algo que não pode orientar. Que é o multiculturalismo. Em resumo, o que é isso? É uma teoria social. Nós já aprendemos sobre os engenheiros sociais, não é verdade? O que eles estão fazendo com você? O que eles querem fazer com a sociedade? Em outros vídeos nós falamos disso. Então, o multiculturalismo é uma teoria social que prega que todas as culturas se encontram em um mesmo nível ou patamar. E que não existe a noção de que uma determinada cultura seja melhor do que outra. Então, todas as culturas, olha, podem servir de bússola para você. E não é assim. Esse conceito pode ser até muito bonito, até mesmo democrático. Como diriam alguns, tentando encaixar no conceito de democracia os valores da pós-modernidade de que todas as manifestações culturais ou crenças devam ser igualmente, ou devem ser igualmente aceitas. A prática tem demonstrado que esse tipo de visão de mundo está totalmente equivocado. As culturas devem ser respeitadas. Todas elas, de certa forma. Devemos, entretanto, divergir de culturas que ferem os valores superiores da cultura ocidental que não vão me levar a lugar algum ou a um bom lugar. Esses valores superiores, essa bússola foram conquistados a duras penas e com o derramamento do sangue de homens e mulheres de brilho mulheres e homens de muito valor. E estamos jogando tudo isso no ralo? Apenas a cultura judaico-cristã ou mais comumente conhecida cultura ocidental respeita a totalidade desses valores superiores que secularmente são denominados direitos humanos já que, do ponto de vista histórico derivam da influência judaico-cristã na sociedade. A influência dessa teoria do multiculturalismo tem sido tão perniciosa no seio da cultura europeia que a chanceler Angela Merkel chegou a afirmar em discurso proferido no dia 10 de outubro de 2010 tem isso seis anos já que a abordagem multiculturalista fracassou completamente ela viu que os europeus perderam o seu abuso recentemente a Alemanha sentiu na pele a superioridade cultural de alguns imigrantes muçulmanos superioridade cultural quando alguns deles vejam só isso é pra rir ou pra chorar pessoal alguns deles isso aí tem poucos dias reclamaram não ter Nutella suficiente para o café da manhã do Ramadã uma festa religiosa dos muçulmanos e queimaram o centro de recepção de imigrantes causando um prejuízo de 10 milhões de euros que Nutella cara sim porque ao afirmar que todas as culturas são iguais e plenamente desenvolvidas o multiculturalismo esquece que as sociedades islâmicas confundem o direito com a norma religiosa e grande parte de seus membros acreditam acreditam que devem impor aos infiéis mesmo pela violência a sua lei os infiéis somos eu e você que assiste este vídeo não é muçulmano uma publicação cristã fez uma meridiana análise dos fatos que ocorreram em país em Paris perdão então fez análise meridiana dos fatos ocorridos em Paris em decorrência do choque cultural produzido pela agora tão difundida ideologia do multiculturalismo o jornal descorreu assim pessoal que eu achei muito interessante aspas o resultado de anos de campanha multiculturalista descristianizante e relativista na Europa levou a muitos jovens europeus descristianizados que se cansaram do secularismo do relativismo cultural europeu a aderirem ao radicalismo islâmico razão pela qual até mesmo o mais famoso ícone do movimento ateu e anticristão no mundo o britânico Richard Dawkins a reconhecer o tremendo erro que foi a descristianização da Europa então esse cara aí ele tem vários livros né tem o último aí que ele lançou Deus um delírio né o cara desce o pau em Deus na divindade e um monte de imbecil igual a ele fica endeusando o cara ao invés de adorar o verdadeiro Deus adora um um cara ridículo desse que nem conhece história cuja bússola moral está totalmente quebrada então veja só os frutos amargos que insistimos a Europa vem colhendo é justamente que no futuro muitos destes países europeus provavelmente enfrentarão uma guerra intestina uma guerra civil para terem de volta o seu país e o jornal relata e continua dizendo né que Dawkins afirmou que tanto quanto ele sabe não conhece vejam só como o cara imbecil tanto quanto ele sabe não conhece cristãos que façam ataques suicidas com bombas e nenhuma grande denominação cristã que acredite que a apostasia ou abandono da fé a apostasia deve ser punida com a morte e que ele por isso tem sentimentos divididos em relação ao fim do cristianismo o cara é um retardado mesmo pessoal é burro ou ele está enfeitiçado né porque na verdade nós não lutamos contra o sangue e a carne mas contra os principados e esse tipo de pessoa se deixa levar justamente porque ele tem um vazio espiritual então qualquer ideologia cabe lá né de certa forma é isso aí então ele tem sentimentos divididos né então segundo ele afirmou ele disse que o cristianismo pode ser uma fortaleza contra algo pior esse cara não conhece nada de história né porque foi justamente foram justamente os cristãos que impediram a conquista da Europa né durante as cruzadas pelos muçulmanos se não tivesse sido isso hoje provavelmente estaria aqui falando árabe eu não sei bom então é esse tipo de sujeito né que é seguido aí pelo mundo o mundo desprezou né as pessoas desprezaram a verdade de Cristo para para aderirem a esse tipo de ideologia que agora está simplesmente destruindo eles mas isso aí é bíblico né isso também é profecia isso também é escatológico bom é claro é claro que é errado dizer que todos os muçulmanos são violentos ou odeiam a paz nem todos eles são assim principalmente os mais ocidentalizados entretanto já está comprovado inclusive por pesquisas em países de cultura muçulmana isso é pesquisa viu que a maioria de suas populações prega e defende a violência contra os infiéis o que inclusive é defendido pelo Alcorão o livro sagrado dos muçulmanos mais de 200 passagens do Alcorão conclama os muçulmanos a luta contra cristãos judeus e não cristãos então se você é macumbeiro se você é ateu se você é espírita se você é budista se você é qualquer outra coisa você é um alvo para eles algumas das passagens do Corão podem explicar atitudes consideradas normais entre os ortodoxos islâmicos então algumas das palavras que estão no Alcorão podem explicar tranquilamente as atitudes consideradas normais entre os ortodoxos islâmicos que são aqueles que não são radicais são os caras que apenas seguem o que está escrito há vídeos sobre isso aí na internet então no próximo vídeo discorrerei a respeito dessas passagens e Obrigado.